Amigos, se unem para pedalar 1.500 quilômetros em 15 dias. Vamos ver. Divino e Francisco, dois amigos que têm em comum a paixão pelo pedal e a fé. Eles vão sair de Damolândia, que fica a 64 quilômetros de Goiânia, e vão de bike até o município de Aparecida. Mole, né? Só que não. Não é Aparecida de Goiânia, é Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. A dupla vai ter que pedalar cerca de 1.500 quilômetros e pretende fazer o percurso em 15 dias. O sacrifício faz parte da fé que Divino tem em Nossa Senhora Aparecida. Ele já fez o mesmo percurso 31 vezes. Essa romaria, eu comecei lá em 89, entre eu e dois sobrinhos. O Francisco abraçou a causa do amigo há sete anos. Acompanho o Divino porque eu tenho fé também em Nossa Senhora Aparecida. É uma tradição muito grande, porque eu faço parte da romaria dos carros de Boi, além da Damolândia. E a fé que eu tenho no Pai Eterno também é muito grande. E eles vão preparados. Levam colchonete, ferramentas para manutenção das bikes e para dar aquela força, mel e rapadura. O berrante é só para descontrair no meio da estrada. Ir pedalando 1.500 quilômetros, tudo bem, mas a volta é de ônibus. Esse ano a viagem terá um sentido especial. Armando Divino estava com câncer no pulmão e recebeu essa semana a notícia que está curada. Me deram a notícia para ela que o câncer dela tinha sumido. Então, isso foi uma benção. Não, 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 não.